A UFSM está com nova pista de atletismo. Depois de dois anos, a comunidade universitária já utiliza a estrutura considerada uma das mais modernas do estado. A antiga pista contava com piso de carvão batido, o que foi totalmente substituído pelo sintético e emborrachado. Além disso, o sistema de irrigação do campo conta com aspersores que seguem os padrões da FIFA. Quando nós íamos para uma competição ou para alguma atividade em locais onde a pista era sintética como essa, ou seja, uma pista padrão olímpico, havia toda uma diferença também na questão de amortecimento, tempo de reação dos atletas no solo, a utilização dos próprios pregos, que são aquilo que fixa no solo, diferentes que era necessário nessa pista para treinamento dos que se utilizava nos dias de competição. A UFSM é a primeira universidade pública fora das capitais a ter uma pista oficial de atletismo. A estrutura aqui é de primeiro mundo e coloca Santa Maria na rota de eventos esportivos, o que gera uma maior movimentação econômica e social para a região. Esse espaço passa a ser um diferencial, podendo trazer eventos de todos os níveis, até mesmo internacionais, pela questão geográfica também de Santa Maria próximo das fronteiras, Uruguai, Argentina, também pelo Rio Grande do Sul ter apenas pistas sintéticas na região metropolitana, Lajado, na Serra Gaúcha e no litoral. Então nós somos a única pista a partir de agora com esse material, a pista sintética, com todas as medidas reconhecidas pela World Athletic, ou seja, o atleta pode fazer o tempo aqui em 100 metros, vai ser o mesmo tempo que pode estar fazendo em Paris agora na Olimpíada, em qualquer lugar do mundo. A própria Confederação Brasileira de Atletismo já destacou as possibilidades de Santa Maria ser o Laboratório Nacional do Atletismo, ou seja, os atletas dos principais níveis do Brasil possivelmente estarão descendo no aeroporto aqui ao lado, vindo para a nossa universidade ser avaliado nos laboratórios da universidade e treinando, fazendo a parte específica na nossa pista, treinando e sendo avaliados. E quem estava ansioso por toda essa mudança eram os atletas. A expectativa é que a gente consiga utilizar mais vezes, não só a fins de pesquisa e também estudo, mas visando o rendimento também, até porque são os padrões oficiais e tudo mais, então a expectativa é bem alta, não só pela vivência, mas também pelo desempenho. A nova pista qualifica o treinamento dos atletas da UFSM e aumenta as chances de resultados positivos em competições de atletismo. A pista também é muito importante para nós, a questão do atletismo, em função do atletismo ser um esporte básico para as demais modalidades, o correr, o saltar, o lançar e o arremessar. Agora com a entrega da pista vamos ter material de qualidade, bem dizer, para poder chegar com melhores resultados nas próximas competições também.